O café está escolhido e agora a gente veio para uma etapa que é mágica, mística, mas é uma das partes mais importantes, que é a parte da torra. E para fazer essa torra, eu chamei uma amiga minha, que foi minha primeira professora de barista, e a gente vai procurar agora o que a gente chama de perfil de torra. A gente já sabe que o café é muito bom, que a gente provou lá no Luiz Paulo, mas agora a gente vai ver o que mais a gente consegue desse café através da torra. Então todo esse processo, ele tem, tu pode acentuar um pouco mais a doçura, um pouco mais a acidez, tem um monte de coisa que dá para fazer. Só que agora a gente vai falar com a profissional aqui, que daí ela vai guiar a gente e a gente vai chegar no perfil de torra do meu café. Profe! Começou a festa! E aí? Vamos! Vamos! Olha que cheiroso! É muito bom, é totalmente cheiroso. Olha! Cheirinho bom, doce. Vamos fazer... Trinta, quinhentos. Trinta para quinhentos. Exato. Uma imagem mais grossinha. Como ele é lindo, né? Ele é lindo, gente. Ele é muito bonito. Ah, é moquinha, moquinha tem todo o seu charme. Trinta gramas. Ele é lindo. A engraçada estava lá na fazenda do Spaulder, a gente estava passando de carro, batendo nos cafezal, assim. Eu botei a mão para fora para pegar um, né? Aí mordi e era o moquinha. Ah, velho. E era o moquinha. E eu disse, caralho, mano. E foi assim que você escolheu o moquinha? E assim, e desde então... E desde então, você está com o moquinha. Sempre dá aquela quicada, o último. Peraí, deixa o cafunga. Oxe, meu Deus do céu. Estão negando o cheiro do seu filho? Não, não, não me nega um cafungo. Nossa. Ai, meu Deus. Esse é só o primeiro. De momento. Começou a festa. Começou a festa. Mas sabe que eu vou pegar o grãozinho agora e daqui eu vou direto para o estúdio. Vou tatuar. Esse grão. Ah, o moquinha? Ah, mentira, sério? Ai, meu Deus. É saindo daqui. Ai, gente. É o primeiro perfil. Esse é o primeiro perfil. O que que tu acha dele? De primeiro, doce, redondinho, limpo. E esse daqui ficou com uma acidez um pouquinho mais aparente quando ele está esfriando. Ele dá um pico de doçura. Logo assim, você sente acidez, doce, depois ele esfria e fica um pouquinho mais aço. Só que ele, com a temperatura um pouco mais baixa, mostra aquilo que você falou, que você quer. Que é o vertadinho. Tem aquele... Exato. Outro termo técnico. É outro termo técnico. É isso aí. Dá um. O pessoal tem que fazer curso antes. Tem, cara. Você tem que entender tudo. Gente, pessoas, vocês vão ficar olhando a gente tomar café para a piano. Marta, pelo amor de Deus. Aqui, vamos entregar junto. Vai, olha. O negócio é assim, a gente tem que sempre tentar a sorte. Tem que ser ambicioso. Então, eu estou olhando para a tia, eu não vou nem olhar. Quase. Quase. Teria sido lindo. O no look. Ah, me desculpa. Ah! Você já foi, começou. Olha aí, vai que está valendo. Olha lá, mano. Serve, serve. Está perdendo tempo, está perdendo tempo. É na quantidade que tu joga, que uma hora tu acerta. Pela probabilidade. Pela probabilidade, um dia tu acerta. Ai, meu Deus. Ah! Eu gravei isso, cara. Meu Deus, cara. Que metáfora incrível para essa torra. Eu gravei o seu para fora. E bem, né? Eu gravei o seu. Eu vou até apontar no teu. Ah! De olho fechado. A diferença do dois, do perfil dois para o perfil um, foi principalmente o tempo de desenvolvimento final do café. Ele vai estar uma doçuda, talvez, um pouco mais acentuada e é uma acidez um pouquinho mais baixa. Mas é um bem sutil, tá? Tem diferença? Tem. Exato. Esse aqui ficou mais fechadinho. O outro ficou mais freshzinho no nariz. Mas eu posso estar viajando muito, mas eu já senti o cheirinho um pouquinho mais docinho. Desse daqui? Não, mas é essa a ideia. É exatamente isso. Delicioso. Não, o cheirinho dá vontade de beber o negócio. Deu quanto? Três minutos de sessão. Copinho. Mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Dá-lhe café. Não sei se você viu pouco. Tu começa muito generosa e vai... Eu sou generosa na vida, gente. Depois a gente vai reduzir. Muito generosa e otimista. Eu sempre sou. Você percebe o doce é a primeira nota que vem. Ele fica mais... Hum, é gostoso também, hein? É muito. O café tá... Parabéns. Ele fica na sua boca. Ele mora. Parece que você tá comendo bala, entendeu? Nossa, é gostoso. E a acidez é mais leve, de fato? É. Mas tá ali. E o que eu gostei nessa, principalmente, é o retorno nasal dele. Quando você dá aquela soltadinha. Que é bem doção samba. Três é o único que ficou com temperatura 2 graus acima. O perfil ficou muito parecido com o anterior que a gente... O primeiro, na verdade. Que ficou com aquela acidezinha mais aparecida. Só que o três aí eu fiz ele com a temperatura um pouquinho mais alta. Só que você vai ver que a doçura dele vai estar diferente desse daí. Que a gente acabou de tomar. Tá fazendo, né? Olha aí, agora eu tô com um pouquinho mais de parcimônia. Olha lá, ó. Ah, garoto. Deixa eu ver do jeito. Você viu que tá com menos. Vamos lá. Já mudou o nariz. Ah, não é uma grande daideira. Nossa. Ele tá escorregadinho na boca também. Que é aquela coisinha cremosa na boca. Só que ele tá com acidez mais comportada. E doção. E doção, é. Ele tá bem doção. Um de todos até agora. O que que você já... Até agora? É. O que você curtiu mais? Eu tenho a impressão que foi o dois que eu gostei mais. Tenho a impressão. Ele é o mais bonitão, assim, né? É engraçado isso. Ele traz de tudo. Ele traz de tudo. Ele traz de tudo um pouquinho. Esse é o sensorial que a gente tá buscando, tá? O pack, hein? Então, esse é o pack aqui, ó. Imagina. The Cove, Sensório e um chorando num canto. Acidez unicórnica. E bora, gente. Eu vou tentar fazer de um jeito que não dê pra saber qual que é qual e em qual hora que vocês estiverem tomando. Ah, tá. Só tu que vai saber. As cegas, Laura Dito. Não só eu, mas tipo, de maneira geral. Até pra eu poder ficar ninguém enviesado, né? Tá. Ah, peraí. Tu vai... Escondidinho. Vai fazer escondidinho. Vira todo mundo. Vira todo mundo que tá lá. Obrigada. Organiza com um que tá na esquerda e um que tá na direita. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Sim, vou fazer. Eu tenho que fazer. Bom. Já sei. Eu nunca sei. Eu tinha certeza que eu sabia quando a gente fez a prova lá e eu não sabia. Eles têm uma diferença. E eu gosto muito dos dois. Tecnicamente falando, o que tá aqui, que é esse aqui, que é o primeiro, ele realmente continua mais completo, mais redondo. Muito bom. Exato. Ele tá muito bom que ele tá confortável. Apesar desse, tá morando na boca gostosa no meio do caminho, mas o final dele tá ruim. Eu realmente, cara, eu tô... E eu tô amando os dois. Não, no meio do caminho dos dois, acho que ele fica muito maneiro. Você também pegou a mesma coisa? Ah, então é unânimo, então? Foi? A boca do fogo, a boca do fogo. Foi, então? Tantã! Foi? Yeah! Avemos! Avemos! Fazer um blend, então, agora. Parabéns, velho. Sério. Parabéns, tu, vô! Que demais, hein? Nossa, cara. Nossa, mano. Eu fiquei pra caceta, de verdade. Agora perde o pé de moleque, hein, Lucas? Esse momento, ele grita, perde o moleque. Aí, inclusive, eu acho que eu vou querer, velho. Nossa senhora. Chique, matamos o pé de moleque. A gente vai, hoje, tentar reproduzir a curva de torra, que é o perfil de torra que a gente fez com a Naira lá no Siriema. A gente vai tentar reproduzir agora nesses torradores gigantes de 500 quilos de café. É um negócio muito surreal. Foi? Foi. Foi? Que isso, time! Uh!